Deus conhece o meu coração Ele sabe tudo o que eu penso Mesmo quando estou sozinho Jesus está me vendo Ele sabe onde ponho as mãos Cada passo onde piso os meus pés Quando erro não me rejeita Mas me oferece o perdão Não dá pra brincar de esconde, esconde com Deus Não dá pra viver longe do seu amor Não importa onde for Ele olha pra mim Com braços abertos quer me ver feliz Não dá pra correr nem fugir do Senhor Por todos os lados me cerca com amor Seu poder é mais forte nesse todo mal Jesus é meu amigo sem igual Deus conhece o meu coração Ele sabe tudo o que eu penso Mesmo quando estou sozinho Jesus está me vendo Ele sabe onde ponho as mãos Cada passo onde piso os meus pés Quando erro não me rejeita Mas me oferece o perdão Não dá pra brincar de esconde, esconde com Deus Não dá pra viver longe do seu amor Não importa onde for Ele olha pra mim Com braços abertos quer me ver feliz Não dá pra correr nem fugir do Senhor Não dá pra correr nem fugir do Senhor Por todos os lados me cerca com amor Seu poder é mais forte vencer todo o mal Jesus é meu amigo sem igual Não dá pra brincar de esconde, esconde com Deus Não dá pra viver longe do seu amor Não importa onde for Ele olha pra mim Com braços abertos quer me ver feliz Não dá pra correr nem fugir do Senhor Por todos os lados me cerca com amor Seu poder é mais forte vencer todo o mal Jesus é meu amigo sem igual